Música Música Vamos tocar pra frente, sim, eu vou ver o que vai acabar Senhor, meu amor, Deus vai me dar Que loucura é pra te ver a hora que eu quiser Uma dessas noites frias, só quer ser seu homem e você Minha mulher Que loucura é pra te ver a hora que eu quiser Uma dessas noites frias, só quer ser seu homem e você Que loucura é pra te ver a hora que eu quiser Que loucura é pra te ver a hora que eu quiser Que loucura é pra te ver a hora que eu quiser Que loucura é pra te ver a hora que eu quiser O que será? Música 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 Música